A Vinha Cá A Vinha Cá A Vinha Cá É Tão Cora Da Noite Chuma Ela Quero Estalhar-me Quando for pra escultura Não quero amor Estalhar-me Quando for pra escultura Ela há de contar aos vermes Pois já que eu não posso falar Ela há de contar aos vermes Ai, já que eu não posso falar Segredos do Eu quero que o meu caixão Ganhar uma forma bizarra Eu quero que o meu caixão Ganhar uma forma bizarra A forma que eu não posso falar Ai, já foi uma guitarra A forma que eu não posso falar Ai, já foi uma guitarra Eu quero que o meu caixão Obrigado.